O destino? A praia de Marabá. Esse vídeo mostra alguns jovens consumindo bebida alcoólica. O que eles não contavam é que no retorno para casa, a vida de um deles chegaria ao fim. Vlailson, do nascimento de 22 anos, foi o único passageiro que não resistiu aos ferimentos e morreu no local. O acidente foi registrado em Eldorado dos Carajás, na BR-155, nas proximidades de uma fazenda. O carro, um golfe, cou branca. Durante a noite, os jovens retornavam da praia em Marabá, quando o motorista acabou batendo em uma cerca. O carro acabou caindo em um abismo. No entanto, as causas do acidente ainda estão sendo apuradas. O motorista do carro foi identificado apenas como Marcelo. Outra vítima é o lutador de MMA, Elson Jackson. Uma jovem que se chama Aline Soares também ficou ferida. Vlaisson e Marcelo foram encaminhados ao Hospital Municipal de Eldorado dos Carajás. As informações que constam no boletim de ocorrência é que Elson Jackson e Aline Soares foram transferidos para o Hospital de Parauapebas. Até o momento, não se tem informações sobre o estado de saúde das vítimas.